Recordando o meu passado Pois a quem mais eu gostava era montar Carrocharas que eu fazia Hoje eu não faço mais Quem atende a fazenda É o Zequinha ou o Capacaz Nem montar um pouco churro Nem estou, eu sou capaz Só me resta a lembrança Do meu tempo, meu rapaz Chegava mês de setembro E qual vez que eu tava ao tempo Eu saia na fazenda Com meu lá, senhor, gostei Com meu cavalo gostando Meu cachorro corta dentro Trabalhava um maniqueiro Com meu cavalo gostando O que eu tô com a minha gaieta, muito tempo eu viajar Por este Brasil a porta, muito eu tenho que cantar O que eu tô com a minha gaieta, muito eu tenho que cantar O que eu tô com a minha gaieta, muito eu tenho que cantar O que eu tô com a minha gaieta, muito eu tenho que cantar O que eu tô com a minha gaieta, muito eu tenho que cantar O que eu tô com a minha gaieta, muito eu tenho que cantar